Essa epidemia. E foi assim que eu fiz. Fui para os Estados Unidos, fiquei dois anos, e com esse material eu defendi o meu doutorado aqui na USP. Isso foi tudo, a pesquisa foi com vírus da AIDS? Foi com vírus da AIDS e sequenciamento também. Eu sequenciei o primeiro, as primeiras... Na década de 80 devia ser... Era bem mais difícil, agora é bem mais fácil. Mas aí eu fiz lá, eu não fiz aqui. Ele foi o quê? Um dos primeiros vírus a ser sequenciado? Desses de epidemia, sim? Seguramente que foi mais sequenciado antes desse. E, na época, acho que tinham muito poucos sequenciados. Porque o sequenciamento era mais difícil. Apesar desses vírus serem menores, sempre mais. Então, realmente, é o momento que começa a fazer mais sequenciamento. E a epidemia de AIDS foi naquele começo ali, depois pode até traçar um paralelo. De vez em quando eu até falo isso com algumas pessoas, que ninguém conhecia, era um negócio novo, né? Nossa, muito novo, muito assustador também. Aí tinha até aquele negócio, onde a pessoa pegou, você não pode pegar, né? Tinha isso, né? Começou a ter uma... É, a pessoa ficou... Separa em casa o corpo da pessoa e tudo, né? É, e era uma doença terrível, porque era 100% de mortalidade. Não era... Sim, 100%. Praticamente ninguém sobrevivia. Só melhorou quando surgiram os medicamentos. Assim mesmo foi 10 anos depois. Surgiu a doença. Mas era isso mesmo, né? A pessoa pegava AIDS e ela estava condenada, né? Condenada. Estava condenada. Eu lembro, assim, um negócio marcante da AIDS para mim foi... Sabe o que foi? A capa da veja com o Cazuza. Aquilo lá foi meio chocante, né? Não sei se você estava aqui no Brasil na época. Estava, é bem, bem... É, foi muito triste, né? Muita gente, quer dizer, a minha geração, muita gente morreu. É um momento muito trágico. E parecia que não tinha perspectiva. Até apareceram os medicamentos. E, nesse momento, mudou completamente. A gente estava morrendo e praticamente... Está vivo até hoje. E ali foi um pouco diferente do que foi nessa, né? E também do que vai mudando, né? Porque ali não tinha como fazer vacina. É isso? Até hoje, tentou-se... Continuam tentando fazer vacina. Agora parece que tem alguma chance de conseguir algo que funcione. Mas ela não funcionou. Entendi. Então, não funcionou em animais, primeiro. Funciona para o vírus que você faz a vacina. Mas não funciona quando você muda um pouco. E o vírus? A gente acha que está mudando muito agora. Tem muita variante. Mas o HRV tem muito mais. Então, realmente, não dava conta. Entendi. Mas aí foi uma estratégia da época. Tentaram fazer vacina na época? Muitas vezes. Tentou-se várias e fizeram alguns testes em humanos e não funcionou. E aí demorou 10 anos até... É o famoso coquetel, né? Que o pessoal chama. É. Que surgiu, né? Foi surgindo uma droga, que era o AZT. Depois a segunda droga. Acho que... Eu não lembro agora se foi o 3CC. Uma outra segunda droga. E aí depois, quando conseguiram chegar os inibidores de protease, é que mudou completamente. As pessoas conseguiram realmente segurar a replicação viral. Entendi. E isso foi graças ao sequenciamento? O sequenciamento ajudou muito. Não, isso aí é uma coisa... Na verdade, foi uma mudança de como a... Lógico, você saber a estrutura do vírus ajuda. Mas aí já começou... Foram as primeiras drogas que foram criadas com modelagem. Entendeu? Porque a indústria farmacêutica até então... Como é que você descobre uma droga? Então, você tem um ensaio que você faz. Um ensaio... Ah, eu vou colocar o vírus. Ele mata essa célula. Eu vou colocar a droga. Um extrato de vários componentes. E se bloquear, eu vou tentar achar qual que é o extrato. É assim que se fazia a busca de drogas. Meio tentativa e erro. Tentativa e erro. Milhares. Então, você tinha que ter esse ensaio e fazer milhares de vezes até que você achasse alguma coisa que inibia. E quando inibia em vitro, não quer dizer que funcione em vivo. Aí você tinha que ver qual que era o chá, qual que era o componente que tinha lá. E essa é a primeira vez que não. Que se faz diferente. Olha, aqui está a estrutura da proteína viral, que você conhece. Eles fazem uma estrutura. E tentam desenhar alguma coisa que entre lá e bloqueia. Então, foram as primeiras drogas desenhadas que hoje é usada. Inclusive, essas novas drogas que vão começar a surgir para o corona, também é o mesmo tipo de desenho. Várias outras começaram agora a ser feitas. Só assim, você entendendo, faz a estrutura da proteína e acha a droga. E aí foi realmente um marco. Mudou completamente. É considerado um marco mesmo na virologia e no estudo. Eu acho que, na verdade, HIV, do jeito como foi o esforço científico, mudou completamente o nosso entendimento de imunologia, o jeito de desenvolver droga. E realmente foi uma força muito grande, mundial, para tentar entender o vírus. É um negócio triste para caramba. Mas, se não tivesse acontecido, isso aí representaria um atraso? Porque, assim, o ser humano, infelizmente, a gente corre atrás depois que tem um problema, né? Então, começou, veio aquela... Foi considerado uma pandemia também? É, poderia ser considerada, sim. Poderia, né? Uma pandemia. Só que com uma mortalidade altíssima e tal, não sei o quê. E aí fez com que tivesse esse esforço gigantesco para ir atrás e tal. Se não acontece, como que você acha? Vamos supor que a gente volta no tempo e não tem o HIV. Que linha de tempo você acha que a medicina teria seguido aí? Teria tido... Não teria tido um esforço em desenvolver essas coisas? Tinham outros vírus, né? Talvez não ficasse, por exemplo, naquela época, eu estava estudando muito hepatite B. E, em seguida, descobriram o vírus da hepatite C. Demorou um pouco mais. Mas, provavelmente, teriam sido esses vírus que o pessoal... Mas aí, talvez, não focasse só num... Não te fosse tanto esforço e tanto detalhe. Mas... Eu acho que toda vez que se concentra num problema, você consegue passar muito além do conhecimento. Sim, é. Justamente isso que eu estou falando, né? Às vezes, o pessoal foca para resolver aquele problema, mas você encontra soluções para várias outras coisas, né? Tem várias e outras coisas ali.